Tudo novo, ano novo. E aí galera, vamos começar o ano com o pé direito, acreditando que é possível você conquistar o emprego definitivo nesse ano de 2017? As oportunidades são muitas e claro, você tem que estar preparado, porque para conquistar estabilidade financeira, profissional, poder tirar férias, poder planejar o futuro da sua família, você tem que estar preparado. E essa preparação inicia aqui, você tem que acreditar que você consegue conquistar o emprego definitivo. Agora eu vou falar um pouquinho para você de como você pode fazer isso. E eu não poderia falar em conquistar o emprego definitivo nesse ano de 2017 sem falar do Tribunal de Justiça. O concurso de escrevente técnico-judiciário pode ocorrer a qualquer momento, até porque as informações que nós temos é que os aprovados no último concurso aqui para a capital, todos já foram nomeados. Antes de eu falar da remuneração, eu quero lembrar você que para se candidatar às vagas de escrevente técnico-judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, você só precisa ter nível médio completo, maior de 18 anos, não precisa ter experiência anterior, as vagas são para ambos os sexos. Vai perder essa grande oportunidade? É claro que não. 2017 está aí para você conquistar o seu emprego definitivo. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 5.753,57, além de diversos benefícios oferecidos pelo TJ de São Paulo a seus servidores. O último concurso para a capital foi realizado em 2014 e organizado pela Vunesp e contou com 471 vagas. Vale lembrar que a capital é conhecida como primeira região administrativa. Em 2015, nós tivemos também um concurso com 345 vagas que foram distribuídas entre as regiões administrativas, segunda a décima, que engloba várias cidades do interior e litoral do estado de São Paulo. Como dito, o concurso é organizado pela Vunesp e no último concurso o candidato tinha cinco horas para responder uma prova objetiva com 100 questões. Vale lembrar que o concurso de escrevente técnico e judiciário do Tribunal de Justiça tem uma segunda etapa, etapa de digitação. Sim, eu posso! Você deve repetir isso todos os dias ao acordar e ao ir descansar. Tenha certeza, faça o seu melhor, não tem outro resultado. Você merece e você pode conquistar o emprego definitivo. E eu, em nome da Central de Concursos, eu não posso dizer outra coisa a não ser sim, você pode, nesse ano de 2017, conquistar o seu emprego definitivo. Venha fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil, venha para a Central de Concursos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL